Olha, cerca de 30% da população sofrem de apneia do sono, um distúrbio que afeta a respiração da pessoa e faz com que ela pare de respirar uma ou mais vezes durante a noite. Além de prejudicar a qualidade do sono, a apneia pode levar a outros problemas de saúde. Por isso, exige atenção e ajuda médica. E esse é o tema do Nossa Saúde de hoje. Seja bem-vindo, fique com a gente! E nós vamos receber aqui no nosso estúdio de forma presencial o Dr. Fernando Mirage Jardim Vieira, médico especialista em otorrinolaringologia e especialista também em medicina do sono. Dr. Fernando, seja muito bem-vindo. É um prazer lhe receber aqui de forma presencial. Muito obrigado, Rafael. O prazer é todo meu estar aqui com você e com a equipe da TV Assembleia Legislativa e poder falar sobre esse assunto super importante que afeta muito a nossa população, que é a apneia obstrutiva do sono. Sim, a gente viu aí, cerca de 30% da população tem esse problema, né, doutor? E aí eu queria que o senhor começasse explicando o que exatamente é a apneia do sono. Rafael, a apneia obstrutiva do sono é o distúrbio mais comum do sono na população em geral. É uma doença respiratória, como o nome diz, é uma doença obstrutiva. É uma doença em que o paciente afetado tem uma dificuldade para respirar durante o sono de maneira repetitiva, de maneira persistente. Ou seja, toda noite, todo momento que ele está dormindo, ele tem essa dificuldade para dormir por conta de vários fatores. O principal deles é uma hipotonia, uma perda da força muscular na musculatura que mantém a nossa faringe, a nossa garganta aberta, pérvia durante o dia, que nos permite respirar e conversar, como a gente está fazendo aqui agora. Essa musculatura dedicada a abrir a faringe durante o sono, ela perde o tônus, ou melhor, durante a vigília, ela perde o tônus, a força muscular durante a noite. Então a faringe, que é um tecido mole, é um tubo muscular, ele tem uma tendência ao estreitamento. E nesse estreitamento a nossa respiração pode ser afetada com uma série de consequências. E aí não interessa a forma como ela durma, se dorme de barriga para cima, dorme de lado, barriga para baixo, não importa. Ela vai afetar a pessoa. Se a pessoa tem esse problema, não tem jeito de diminuir isso, digamos, mudando a posição na cama. Não resolve. Na verdade, sim. Sim, existe uma posição que é a mais desfavorável para a questão obstrutiva, que é a posição que a gente chama de supina, que é a barriga para cima. Então os pacientes que roncam, a família dos pacientes que roncam, sempre conseguem fazer essa observação, que quando o paciente está dormindo de barriga para cima, o ronco piora, a apneia fica mais severa, a gente observa isso nos exames. Então a primeira orientação comportamental para o paciente que tem apneia é sempre dormir de lado. É a melhor posição para dormir. Agora o que provoca, o que causa esse distúrbio? Então esse distúrbio é multifatorial. Não é um fator só que vai causar ele, vou explicar para vocês quais são. Em cada paciente, isso que é interessante. Em cada paciente, a distribuição entre esses fatores, às vezes, é muito diferente. Então um paciente mais jovem tem uma característica, um paciente mais idoso, um paciente com sobrepeso, um paciente que tem alteração crânico-fácil. Então cada paciente é um indivíduo diferente. Ela se manifesta de forma diferente. A avaliação de cada indivíduo tem que ser própria. Então quais são os fatores que causam apneia? Em primeiro lugar, tem uma questão genética. Existem famílias de roncadores. Famílias que começam a roncar cedo, que tem apneia mais grave, por uma série de fatores que são determinados geneticamente, como por exemplo, o tônus muscular noturno, o controle da ventilação, o formato do crânio. Então a gente vê isso acontecer em famílias. O segundo fator muito importante é o próprio envelhecimento. Com o passar da idade, a gente vai perdendo o tônus muscular em geral e isso acontece também nessa musculatura dilatadora da faringe em relação ao sono. Então a gente vê uma progressão com o envelhecimento. Em terceiro lugar, a questão de peso. Então sobrepeso e obesidade são fatores de risco e de gravidade da doença muito importantes. Tem uma relação direta entre o peso do paciente e a gravidade da apneia do sono. E uma coisa interessante, que não é só a gordura, digamos, não é só a obesidade. Pacientes que fazem muita musculação, pacientes que tomam anabolizantes e que têm muita musculatura, também têm apneias muito graves. Em quarto lugar, tem uma questão crânio-facial, anatômica. Então qualquer alteração na anatomia do paciente, quer dizer, obstrução nasal, o tamanho das amígdalas, principalmente a questão crânio-facial, aquele paciente tem um queixo muito curto, tem a maxila retroposta ou estreita. Alterações do formato da via aérea também são causas importantíssimas de apneia. Existem questões hormonais também. Então, por exemplo, a mulher na menopausa, ela costuma roncar mais ou ter um agravamento da apneia do sono, pacientes com hipotiroidismo também. Então você vê que são várias as causas. O sedentarismo também é uma causa importante. Então uma mistura desses fatores etiológicos, como eu falei, em cada paciente tem uma representação diferente. Olha só. E são vários os distúrbios do sono. E aí como é que a pessoa em casa, ela pode identificar, nossa, eu acho que eu estou com apneia do sono, né? Quais são os sintomas que ela deve levar em consideração e acender o sinal de alerta? Rafael, a apneia do sono, para a nossa felicidade, é de fácil reconhecimento, ou pelo menos a suspeita é fácil da gente fazer, porque ela está muito associada com o ronco, né? O ronco é um sinal de alerta. O ronco é o barulho que é produzido pela vibração dos tecidos da faringe quando eles começam a ficar hipotônicos, quando eles começam a ter algum estreitamento, tá? Isso não quer dizer que todo paciente que ronca tenha apneia. São coisas um pouco diferentes, tá? Então o ronco, ele é só essa vibração, essa produção de ruído, né? Enquanto a apneia obstrutiva do sono é uma restrição do fluxo respiratório. Não precisa ser um fechamento completo da respiração. Isso é importante a gente ter claro, né? Que uma restrição significativa, mas não completa, que a gente chama de hipopneia, já configura o distúrbio respiratório do sono, tá? Então o ronco é um sinal de alerta importante, mas ele não pode, não deve ser usado como o único parâmetro para dizer se o paciente tem apneia ou não. Isso é importante porque no consultório a gente vê muita gente que fala ah, doutor, eu ronco pouco, né? Mas tem todos os sinais, assim, de que a pessoa tem apneia, tá? E por que isso pode acontecer? Porque às vezes a apneia é tão severa, Rafaela, o paciente consegue respirar tão pouco durante a noite que o fluxo que ele tem nem é o suficiente para produzir o ronco, tá? Então a gente vê pacientes com apneias tão graves que quase não ronca mais, tá? O ronco diminui. Então a avaliação do ronco pela família, pelo parceiro, não é um parâmetro confiável para dizer se tem doença ou não. É só um sinal de alerta. O paciente que ronca, ele precisa ser avaliado. Inclusive nós temos algumas perguntas dos nossos telespectadores para o senhor. Vamos ouvir a dúvida aí do seu Antônio. É o seguinte, tá? Eu, a minha esposa fala que eu ronco à noite. Então elas dão uma cutucadinha, me viram lá e melhoram, tá? Agora eu não sei se é grave. Ela acha que não é muito grave. Agora, quando eu tenho um genro, que está com 50 anos hoje, que ele para, ele ronca muito e ele para a respiração por alguns segundos. Então a minha filha, ela já não dorme muito bem para cuidar dele, porque aí ela tem que mexer com ele para poder voltar à respiração. Mas ele para de respirar, ela acha que se não mexer com ele, ele é capaz de até ficar sem respiração por algum tempo. Então o caso do ronco é assim. A gente, às vezes, ronca, mas não sabe. A esposa, quem está com ela, que sabe. Qual é a ajuda que a gente deve procurar? Nesse caso, o que é que o senhor indica que a gente siga, que a gente faça para poder chegar a, pelo menos, amenizar a situação? Pode ser até que não tenha cura, mas pelo menos pode amenizar a situação do ronco. Então, senhor Antônio, essa dúvida do senhor, ela diz bem respeito ao que eu estava falando agora, né? Quer dizer, o ronco é só um sinal de alerta, tá? E a avaliação, a própria avaliação, a autoavaliação, né? Que às vezes a gente tenta fazer. E mesmo a avaliação da família, da esposa do senhor, ela é muito precária. Porque a esposa do senhor dorme também, né? Então boa parte da noite ela perde, ela não consegue observar o senhor. E realmente a gente precisa, para fazer o diagnóstico do problema, de um exame. Um exame que se chama polisonografia. Esse exame é um exame do sono, claro, né? Que tem como objetivo, nesse caso, monitorar a respiração do paciente, no caso do senhor, se o senhor for fazer, tá? Então esse exame, ele vai contar quantas vezes o senhor tem essa apneia por hora. A gente às vezes se surpreende. Tem pacientes que tem 30, 40, 50 eventos de apneia por hora, tá? E além de contar o número de apneias, a gente vai ver uma série de outros parâmetros do estudo do sono, que vão montar o quadro de diagnóstico, de gravidade, do caso do senhor. Então mesmo se eu for na casa do senhor, observar o senhor dormindo, eu não consigo fazer esse diagnóstico. A gente precisa de um exame, tá? Chamado polisonografia. A mesma coisa em relação ao genro do senhor, tá? Então quem tem algum tipo de ronco habitual, ou seja, na maior parte das noites, mais de 3, 4 vezes por semana, precisa fazer esse exame, tá? Essa questão de mudar de posição e melhorar, é uma coisa que a gente observa muito, tá? Porque quando a gente leva uma cutucada e vira de lado, a gente despertou. A gente teve um despertar mesmo que breve, né? E esse despertar, ele leva a um aumento do tônus respiratório, a gente respira um pouquinho melhor, durante alguns segundos. Assim que a gente volta para o sono um pouquinho mais profundo, a apneia vai voltar. Então tanto o senhor quanto o genro do senhor, devem ir fazer o exame de polisonografia com um médico especialista em sono. E agora a gente vai ouvir a dúvida da dona Solange. Bom, na nossa casa, os dois roncam, e bastante. E a gente nunca procurou médico, nada. Nós gostaríamos de saber em que situação que se procura um médico, porque a gente sabe que tem apneia e isso é preocupante. Então nós gostaríamos de saber que médico procurar e em que situação procurar. Então, dona Solange, no caso da senhora, é parecido com o do senhor Antônio, né? Vocês precisam ser avaliados por um médico especialista em sono. Medicina do sono é uma área de atuação, né? Tem mais de uma especialidade que trabalha nessa área. A gente pode citar a otorrinolaringologia, que é a minha, mas também a pneumologia, a neurologia e pediatras no caso de crianças, né? Então a senhora e o seu marido precisam passar uma consulta em primeiro lugar para ser examinados, tirar a história clínica direitinho e ser examinados. E depois fazer esse exame de polisonografia para a gente ter o diagnóstico. Dependendo do diagnóstico da gravidade da apneia, o tratamento muda muito. Então é muito importante a gente ter essa informação. Muito bem, doutor Fernando. Aí o seu Antônio falou que passa a noite, a mulher cutuca ele, a filha também cutuca o genro. Deve fazer isso, ficar cutucando as pessoas durante a noite quando se percebe que o marido, o companheiro, alguém do lado está roncando? Rafaela, cutucar e mover a pessoa pode ajudar naquele momento, né? A pessoa, como eu falei, ela desperta um pouquinho, então despertar breve, a musculatura abre a garganta, né? E mudar a posição principalmente é o que ajuda, tá? Mas isso não é uma solução. Claro que não é longe, né? Então realmente, cutuca essa noite e amanhã já marca a consulta. E que coisa, né? Passar a noite cutucando, a pessoa não dorme, quer dizer, não dorme quem ronca, quem tem apneia e não dorme também a pessoa que está ao lado. E aí no outro dia, como é que faz? É interessante você tocar nesse assunto, porque o mais comum da gente observar é o homem roncador apneico e a esposa insone, né? Que não consegue dormir por causa do barulho, da preocupação, né? E então esse é o clássico. A esposa que não consegue dormir e o homem apneico. E aí vamos falar um pouquinho dos sintomas, né? O cansaço é um deles no outro dia, mas talvez seja o menor dos sintomas, né? Porque aí vem também... A apneia pode levar a casos graves de saúde como um problema cardiovascular, por exemplo? Sim. Vamos falar primeiro dos sintomas mais imediatos, tá? Os sintomas diurnos, né? Que são consequência da má qualidade do sono, tá? Então a apneia do sono obstrutiva, ela perturba muito o sono do paciente. Ele pode muitas vezes não ter percepção disso, Rafaela. A maioria dos pacientes não tem. Eles acham que dormem bem a noite inteira. Mas quando a gente faz o exame de polisonografia, o que a gente observa é uma alteração importante da estrutura do sono, tá? A estrutura que eu quero dizer é a mudança da arquitetura do sono. Nosso sono não é igual a noite inteira, tá? A gente tem estágios diferentes durante o sono. A gente tem o estágio 1, o estágio 2 e o sono de ondas lentas, que é o estágio 3. E o sono REM. O sono 3 e o sono REM, principalmente, podem ser afetados pela ocorrência de apneia do sono. Então o paciente fica... Quando ele chega no estágio REM, que a gente tem uma hipotonia muscular mais intensa, ele tem apneia e aí um despertar para voltar a respirar. Então ele perde muito o sono REM. E ele acaba tendo muitos despertares breves. Isso pode causar, principalmente, sonolência excessiva durante o dia. Aquele paciente que dorme no trânsito, dirigindo, dorme conversando com as pessoas, dorme numa sala de espera, tá? Uma sensação de fadiga e aquele sono não reparador, quando você acorda e sente que não descansou aquela noite, tá? Irritabilidade. Alterações de humor, a pessoa pode ter dor de cabeça de manhã, é bastante comum a gente ver. Durante a noite o paciente pode acordar para urinar, durante a noite mais de uma vez, duas vezes, aumentar um pouco o estímulo urinário, tá? Então esses são os sintomas mais imediatos. Agora, para falar das manifestações mais compreensivas, mais a longo prazo da apneia, é importante a gente entender a importância do sono. A apneia do sono é muito importante porque o sono é importante. Não é à toa que a gente passa um terço da nossa vida dormindo, tá? Quer dizer, uma perda de tempo que tem um motivo, tem uma razão de ser. A nossa vigília, ela é muito estressante para o nosso corpo, no período que a gente está acordado, principalmente para o nosso cérebro. Durante o dia, no nosso cérebro se acumulam detritos, metabólitos, proteínas, moléculas, que quando se acumulam, podem se tornar tóxicas. Durante o sono, a gente tem uma limpeza dessas substâncias, dessas proteínas, tá? Até assim, isso foi descoberto mais recentemente, que o nosso cérebro tem um sistema chamado sistema glinfático. Acho que o pessoal em casa já escutou falar de sistema linfático, né? Que é um sistema que a gente tem no corpo inteiro para remover excessos de líquidos extravasculares, que os vasos sanguíneos, as veias, não estão trazendo, tá? Esse sistema linfático, ele não existe no nosso cérebro. Quem faz essa função são as células da glia, que são células de sustentação para os nossos neurônios. E essa limpeza só ocorre durante o sono, mais especificamente durante o sono de ondas-lentes, que é um sono profundo, tá? Então, se o nosso sono está sempre perturbado e a gente tem um déficit desse estágio de sono, essas substâncias começam a se acumular no cérebro, tá? Então, os pacientes com apneia do sono, pacientes que dormem pouco, pacientes com insônia, a longo prazo pode ter um acúmulo das substâncias e isso levar a demências, por exemplo, alterações de memória, tá? Então, essas são, assim, alterações cognitivas que uma apneia do sono significativa a longo prazo pode levar. Mas a apneia do sono ainda pode levar a muitos outros problemas, tá? Como, por exemplo, o sistema cardiovascular que você falou, tá? A apneia do sono é um estresse para o nosso corpo, um estresse forte, né? Uma dificuldade respiratória, às vezes uma oclusão da respiração. Quando o paciente tem um despertar para voltar a respirar, ele tem um estímulo adrenérgico, aumenta o tônus adrenérgico no nosso corpo, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, tá? E isso a longo prazo pode aumentar a pressão arterial de base, pode diminuir o descenso noturno, aquela redução da pressão arterial que a gente observa durante o sono, pode aumentar o risco de eventos cardiovasculares, que são infartos, são derrames, tá? A gente tem também uma questão de metabolismo de glicose, pacientes com apneia, eles têm uma tendência a engordar mais, tá? Tem dificuldade de perder peso. Pode ter uma questão hormonal também, com uma queda de testosterona nos homens, leva à impotência sexual também. Então, quer dizer, é uma doença que afeta muito os sistemas, exatamente porque ela perturba muito o nosso sono. E o sono, sim, é fundamental para nós. Nossa, quantas consequências! Então, a gente deve realmente ficar muito atento aí, em um sinal de alerta, procurar um médico, como o senhor falou. Nós vamos fazer agora um breve intervalo, e a gente, na sequência, volta com muito mais informações para você. Nós vamos, depois do intervalo, falar um pouquinho sobre tratamento da apneia do sono. Não saia daí, a gente volta já! Estamos de volta com o Nossa Saúde, a gente segue aqui o nosso bate-papo, hoje conversando com o Dr. Fernando Mirage, Jardim Vieira, sobre apneia do sono. Dr. Fernando, no primeiro bloco, o senhor comentou da possível relação da apneia do sono com doenças degenerativas cerebrais, demências, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, inclusive pesquisas recentes que apontaram isso, né? Sim. É, essa relação existe, tá? O nosso cérebro, ele sofre com o envelhecimento por motivos diferentes. Um deles, por exemplo, são as demências vasculares, né? Então, a doença arterial crônica, a obstrução progressiva das nossas artérias, afeta bastante também a irrigação cerebral, né? Isso, ao longo dos anos, pode ir diminuindo a função cognitiva, a memória, poder de concentração, de comunicação e tudo mais. A apneia do sono obstrutiva em grau acentuado é um conhecido fator de risco de doença arterial crônica, né? E doenças cardiovasculares em geral. Então, essa é uma das facetas dessa relação. A outra é aquilo que eu expliquei no primeiro bloco, que é esse sistema de limpeza cerebral que ocorre durante o sono, né? A importância do nosso sono. E aí, repetindo mais uma vez, isso vai além da apneia. Dormir um número de horas mínimo de 7 a 8 horas por noite, ter um ambiente de dormir favorável, né? Horários regulares de dormir, o pessoal que trabalha em turnos sofre muito com isso, né? Dormir em horários fisiológicos, né? Quer dizer que respeitem os ciclos da natureza, ou seja, dormir de noite, né? Dormir na hora certa, acordar na hora certa. Tudo isso afeta essa questão do sono. E a apneia do sono é uma delas. O senhor também no primeiro bloco fez uma relação da apneia com a menopausa, né? Mulher na menopausa e com o uso de testosterona. Sim. A relação da testosterona com a apneia do sono, ela é direcional, né? Então, uma coisa é o que a gente tem observado hoje em dia, que é um uso muito liberal de testosterona em homens, né? E às vezes até em mulheres, né? Como um agente anti-envelhecimento, e que a gente tem visto um aumento muito, assim, muito grande recentemente, né? Que é fora da reposição, que seria, de repente... É, é, é. É colocado como reposição, mas a gente vê que muitos casos, o objetivo, às vezes, é estético, às vezes, vai um pouco além, né? E o uso de testosterona exógena, ou seja, tomar testosterona, é um fator de risco importante para a ocorrência de apneia obstrutiva do sono, tá? A causa ou agravamento de um paciente que já tem apneia, tá? Por outro lado, o paciente com apneia obstrutiva, em geral, casos mais severos, tem uma redução da produção de testosterona. Durante a noite, o paciente apneico, ele tem uma redução da oxigenação sanguínea por conta desses eventos respiratórios. E as células que produzem testosterona no homem são sensíveis, muito sensíveis a essa redução da oxigenação. Então, o que a gente vê é que pacientes apneicos têm baixa testosterona. Aí, o que acaba acontecendo, Rafael? O paciente está cansado, se sente cansado durante o dia, às vezes sonolento, vai no médico, é dosado a testosterona, a testosterona está baixa por causa da apneia, e esse paciente vai receber uma prescrição de testosterona, ele vai repor um hormônio que vai agravar ainda mais a apneia do sono. Então, esse é um perigo que a gente tem visto acontecer. Mais um sinal de alerta aí. O senhor também falou no primeiro bloco da questão de... Eu fiquei impressionada com o número, né? A pessoa pode ter de 30 a 50 apneias, é isso que chama? Sim. Por hora? Por hora, exatamente. Isso é extremamente grave. É o não respirar, né? São momentos que a pessoa não respira, correto? Isso pode levar a algum problema maior naquele momento, de a pessoa não oxigenar o cérebro, dar algum problema cerebral no momento, enfim, alguma coisa mais grave? Vira morrer, quem sabe? Rafael, esse número de eventos respiratórios é o principal, né? É um dos parâmetros que a gente usa para fazer a avaliação de gravidade da doença. Não é o único, tá? Mas é um dos principais. Acima de 30 eventos por hora é o que a gente considera como apneia acentuada. É uma classificação geral, tá? Claro que a gente vai ver a particularidade de cada caso. Se o paciente já tem outras doenças, se cai muita oxigenação do sangue e tudo mais, tá? Então a gente vê casos até com muito mais do que isso. Casos com 80, 90 eventos de apneia por hora, mais do que um por minuto. Então você vê a dificuldade que essa pessoa tem para respirar, tá? A morte súbita, né? A morte durante o evento que eu acho que você está se referindo não é comum, tá? Porque o nosso corpo, ele se defende disso despertando, tá? Não existe esse risco, então, assim. Até pode existir, tá? Mas ele é mínimo. Mas ele não está sendo causado diretamente por aquele evento. Quer dizer, o paciente que tiver um derrame, um infarto durante o sono, durante o evento desse, né? Ele já tem uma história de doença arterial progressiva durante anos. Quer dizer, ele está tendo já uma obstrução arterial há muito tempo e culminou naquele momento, né? Isso pode acontecer. Um conjunto de fatores, então. Mas o perigo cardiovascular que a gente considera, assim, da apneia do sono é o aumento do risco a longo prazo, né? Então esse paciente, ele está sofrendo um risco maior de ter um evento a qualquer momento, não só durante o sono. No seu trabalho no dia a dia, né? O que o senhor observa mais? Qual o perfil da pessoa com apneia? São mais homens, mulheres, que idade? Sim, o perfil clássico do apneico, até é bastante comum a gente ver isso no consultório, é homem, né? Sem dúvida, é o homem entre 40 e 60 anos, tá? Com sobrepeso ou obesidade, sedentário, né? E em geral com outras doenças associadas. Quer dizer, é bastante comum nessa faixa etária, tá? Então o que eu digo pro pessoal é se preparar pra envelhecer, né gente? Quando chega com 50, 60 anos, às vezes já... Nunca é tarde, né? Mas você já perdeu uma grande oportunidade durante os anos, os 20 anos, 30 anos, 40 anos, você se preparar, né? Pra chegar, pra envelhecer. Então uma atividade física regular, se manter num peso legal, né? Ter os hábitos saudáveis durante, assim, a sua juventude, é importante pra você chegar aí aos 60 anos saudável. Criança pode ter apneia do sono? Sim, sim, e não é pouco comum. É uma doença diferente, tá? Em criança, em geral, o clássico da apneia do sono na criança é pela hipertrofia dos tecidos linfóides da via aérea superior, ou seja, amígdala e adenoide, né? Que é relativamente comum, a gente faz bastante cirurgia pra corrigir. Felizmente, na criança, a gente tem uma solução cirúrgica, né? Mais simples, digamos, retirando a amígdala e a adenoide hipertróficas, mas a criança fica bem, né? Hoje em dia, a gente tá vendo um outro perfil de crianças, já mais parecida com o idoso, que infelizmente tá acontecendo porque a gente tem muita obesidade infantil. Os hábitos, né? Exato. Então, hoje em dia, a gente tá vendo crianças que se comportam como adulto, tá? Tem um padrão da doença como adulto. Tem sonolência, tem cansaço, e mais difícil de resolver cirurgicamente, precisa perder peso, tá? Então, infelizmente, a gente tem esse fenômeno também. O senhor também falou que a apneia do sono, ela pode ser hereditária. E aí a pessoa que, de repente, já sabe, né, que tem isso na família, né, observa, de repente, pais, enfim, familiares que têm um problema, ela já pode se prevenir de alguma forma, tomar alguma medida antes que isso também possa vir a acontecer com ela? Com certeza. Então, a gente vê que alguns pacientes que têm famílias de roncadores começam a roncar mais cedo e tem uma apneia mais grave do que o esperado para o seu perfil epidemiológico. Então, digamos, um homem de 28, 29 anos, ainda magro, você vê com uma apneia moderada severa, que não era o esperado, né? Aí você vai examinar, às vezes, ele tem um queixo muito curto, né? A família de roncadores, ele tem muita perda de tônus muscular à noite. Então, esse paciente deve investir muito em medidas de estilo de vida e que a gente vai tocar na questão de tratamento, né, mais precocemente e procurar o médico do sono mais cedo, né? Porque ele vai ter que começar a tratar mais cedo também. Certamente. Dá para se antecipar um pouco, né? E aí vamos entrar, então, na questão de tratamento. Como é que se trata a apneia do sono? Bom, esse é um tópico para uma outra entrevista, praticamente, porque também... Vende um programa inteiro só sobre tratamento. É muito extenso, Rafaela. Por quê? Se você for pesquisar e se informar sobre isso, você vai ver uma enormidade de tratamentos que existem para a apneia, tá? Um número grande de opções, tá? E eu gosto de falar para os meus pacientes que em medicina, quando tem muita opção, é porque nenhuma delas é o ideal, tá? Se tivesse uma ideal, eficaz, pouco invasiva, barata, não trabalhou fácil de fazer, só teria uma. A gente não precisava de tanta... não precisaria de tantas opções, tá? Então, no quesito tratamento, também a gente precisa individualizar muito o tratamento, tá? Raramente o tratamento vai ser idêntico para duas pessoas diferentes, tá? Então, para tentar resumir, né? Existe um primeiro nível de tratamento, gente, que serve para todo mundo. Aí sim, ele é universal, tá? Que são essas medidas de estilo de vida que eu estou falando, né? Então, o que que é? Atividade física, em primeiro lugar. Atividade física regular. Atividade física três, quatro vezes por semana. E de maneira equilibrada. O que eu quero dizer com isso, né? Tem gente que faz musculação, faz pilates e acha que está fazendo uma atividade física completa, tá? Atividade física, ela deve ter três pilares, digamos assim, um tripé. Exercícios de resistência, que é a musculação, para a gente manter a nossa massa muscular. Atividade aeróbica. É muito importante para o tratamento de apneia do sono, tá? E atividade de flexibilidade, de alongamento e esse tipo de coisa. Então, existem algumas atividades que são muito positivas, mas que não contemplam essas três questões, né? Principalmente atividade aeróbica. Atividade aeróbica, ela se caracteriza por uma certa faixa de frequência cardíaca que você tem que atingir, de acordo com a sua idade, tá? E o que eu recomendo é que isso seja feito de maneira supervisionada. Tenha um professor, tenha uma aula, tenha uma academia, uma natação, uma bicicleta, que alguém esteja te supervisionando. Porque às vezes a gente não consegue ter esse controle, né? E ter esse conhecimento. Então, três a quatro vezes por semana, atividade física aeróbica é muito importante, tá? Outra coisa é o peso corporal, né? A gente tem que tentar se manter num peso adequado para a nossa faixa etária, tá? O sobrepeso é um dos principais fatores de risco e isso está no nosso controle, né? A gente pode fazer um esforço para manter o peso adequado. Outra coisa é a posição de dormir, que a gente falou ali para o Sr. Antônio, né? Nas questões. Dormir de lado sempre. Essa é a melhor posição, tá? De maneira que a sua coluna cervical esteja alinhada, nem caída, nem muito levantada, tá? Isso em relação à altura do travesseiro. Essa posição é importante porque quando a gente está de barriga para cima, a posição supina, a gravidade puxa a base da nossa língua, a nossa língua cai na faringe. Então, fica muito difícil de tratar a apneia do sono nessa posição. Até alguns tratamentos falham se o paciente estiver dormindo nessa posição. Então, sempre dormir de lado, tá? Além disso, evitar o álcool. O álcool é um grande problema para a apneia do sono. Álcool e remédios para dormir do tipo benzo de azepínicos, tá? São substâncias que agravam o relaxamento muscular da faringe durante a noite e vão dificultar ou, se não, impossibilitar o tratamento, tá? Então, essas são as medidas aí de estilo de vida que são importantes, tá? Além disso, eu gosto de dividir os tratamentos em categorias. Tratamentos cirúrgicos, que são cirurgias, claro, e tratamentos não cirúrgicos, que em geral são aparelhos para dormir ou um conjunto de exercícios, tá? Então, começando aqui na seara dos exercícios, ou melhor, dos tratamentos não cirúrgicos. Um deles é a chamada fonoterapia, que é um conjunto de exercícios específicos para apneia, não é qualquer exercício, tá? Existe um protocolo para isso, para tentar reforçar a musculatura da faringe, tá? Esse é um tratamento que tem suas limitações de eficácia, tá? E exige do paciente uma certa disciplina, né? Não adianta fazer uma semana só, né? Ele precisa ser supervisionado, ele precisa ser ensinado por uma fonoaudióloga que saiba fazer isso e ele manter depois essa disciplina pode ajudar um pouco, tá? Além disso, a gente tem alguns procedimentos que podem ser feitos no palato mole, tá? Que é o céu da boca. Lá no fundo do céu da boca, ele é uma membrana muscular flácida que a gente pode tentar enrijecer aquilo mais para ronco, tá? Para reduzir um pouco a vibração. São vários procedimentos, alguns com implantes, alguns com substâncias químicas, alguns com energia como a radiofrequência, tá? Que pode ser usado de maneira isolada em pacientes com apneias muito leves ou só roncadores ou associados a outros tratamentos, tá? Outro tratamento não cirúrgico são aparelhos intraorais. São placas dentárias que são usadas para dormir durante a noite. são parecidas com placas de bruxismo, tá? Que o pessoal está mais habituado a ver, né? E a função dessas placas, o modo de funcionamento delas, o mecanismo de ação é que elas avançam a mandíbula, esse osso de baixo aqui, ó. A gente tem um avançamento da mandíbula com esses aparelhos e esse avançamento vai dilatar um pouco a faringe, tá? E permitir um fluxo respiratório um pouco melhor, tá? Outro tratamento ainda não cirúrgico é o CEPAP. O CEPAP é uma máquina de fluxo positivo, de pressão positiva respiratória, tá? É um fluxo, uma pressão positiva que é aplicada no paciente através de uma máscara. A interface com o paciente é uma máscara respiratória, tá? Ele vai usar uma máscara que pode ser adaptada no nariz ou que pegue o nariz e a boca completamente, tá? Existe um gerador de fluxo que fica do lado da cama e isso é conectado por um tubo através da máscara, tá? Esse gerador de fluxo vai oferecer para o paciente o ar ambiente, não é uma suplementação de oxigênio, é um ar ambiente, só que pressurizado. Vem uma pressão positiva que vai invadir a via aérea dele pelo nariz e manter a garganta aberta a noite inteira. É como se fosse insuflar um balão. A gente vai encher o balão, vai criar um splint pneumático, que a gente chama, quer dizer, uma pressão positiva dentro da faringe que previne o seu colapso, tá? O CEPAP é o que a gente chama de padrão ouro para tratamento de apneia do sono. Ele é o mais eficiente dos tratamentos. A gente consegue tratar qualquer tipo de apneia do sono até as mais graves com o CEPAP ou variações desse tratamento que são o BIPAP ou o de pressão variável, tá? O problema desse tratamento é que ele é contínuo. O paciente tem que usar essa máscara toda noite, tá? E nem todo mundo está disposto ou consegue usar, né? Então esse é o problema do CEPAP, tá? E ainda tem o outro bloco que são os tratamentos cirúrgicos, tá? Existem algumas técnicas cirúrgicas que podem ser... A gente pode lançar a mão para tentar resolver o problema, tá? Isso aí vai depender de cada caso, né? Exatamente. A gente tem cirurgias nasais que podem ser usadas de maneira, assim, complementar. Raramente a cirurgia nasal, né? Cirurgia de septo nasal, o coordenamento inferior é um tratamento curativo, no adulto principalmente. Na criança o tratamento cirúrgico é mais eficaz, tirando a amígdala, adenoide, como eu já falei. Mas no adulto a cirurgia nasal ela é complementar, tá? Existem técnicas cirúrgicas de faringe, de garganta, tá? Então envolve remoção da amígdala, modificação da musculatura, reposicionamento dos músculos da faringe, que a gente chama de faringoplastias, né? São bem indicadas quando o paciente tem alguma alteração anatômica faringe, uma amígdala volumosa, um palato muito caído, a gente pode lançar a mão dessa técnica. E técnicas mais invasivas que são as técnicas craniofaciais, que são cirurgias para modificar o formato ósseo da face do paciente, tá? Então um avançamento, uma expansão lateral, né? Avançamento de maxila, de mandíbula, isso tem uma grande eficácia para o tratamento de apneia, mas são cirurgias mais invasivas. Ou seja, uma gama aí de tratamentos, né? Doutor, o nosso tempo infelizmente está encerrando. Agradeço muito a sua participação, por trazer informações tão importantes aí para a gente. Deixar esse alerta aí para as pessoas, né? O cuidado que se deve ter, a atenção que se deve ter. Como o senhor falou, o sono é fundamental para a recuperação do nosso organismo, do nosso corpo de forma geral. Eu que agradeço, Rafaela. Você e toda a equipe aqui da TV AL. E estou à disposição, se tiver alguma outra coisa que eu possa colaborar. Com certeza, muito obrigada. Vamos então encerrando o programa de hoje. A você, muito obrigada pela audiência. E até o próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri